Cuidado ao jogar, não passe 24 horas do jogo, faça uma pausa regularmente, é necessário fazer uma pausa regularmente, não jogar 24 horas para poder cerrar o jogo, eu estou ansioso de cerrar o jogo, não, é assim que eu já tenho que maneirar, pausar, chorar, ótimo, eu não posso chorar, mas tenho que maneirar o jogo, tenho que fazer pausas regularmente, fazer muitas coisas, não só chorar, 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 tem a vida toda a chorar com o caso da menina, uma menina de nove anos, uma menina de nove anos internada por cifriciado em Fortnite, uma menina de nove anos cifriciou em Fortnite, terminou em internada, sendo internada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí De acordo com o primeiro, de acordo com o primeiro, uma menina de apenas nove anos foi internada por cifriciado de um gê desconhecido de um gê descontrolado em voz da nariz do Reino Unido. Os pais reportaram que Dui conversou quando ela ganhou uma sports presente e baixou o suco no início deste ano, suas notas começaram a cair e os professores reclamavam que não conseguiam ficar cortado em aula. Eles contam que viram o estado em seu cartão de crédito com caixas estranhos na Xbox Live, de crédito 200 reais por todo mês, e então conversar com sua filha para entender o que está acontecendo, e a resposta terá boia agressiva e defensiva. É isso uma pessoa, é isso uma pessoa, uma pessoa oficiada, fica agressiva, totalmente agressiva, totalmente agressiva, puramente agressiva, principalmente com os pais. Uma pessoa viciada, com cada vinda, uma viciada descontrolavelmente viciada em Fortnite, os pais, por sinais, terminou com o estudo do cartão de crédito, de 100 reais por mês. Aliás, os pais, obteram gastos no cartão de 100 reais por mês para a menina, que gastava o cartão de crédito dos pais, de uma maneira incontrolavelmente, descontrolavelmente, incontrolavelmente. As duas notas, a escola começaram a baixar, a professora, a sua professora, a sua professora começou a se preocupar, porque as notas começaram de, porque as notas da menina da criança começaram a baixar, terminaram o vermelho, vermelho, notas vermelhas. A filha respondeu aos pais, de uma forma agressiva e defensiva. Com a reação, com a reação estranha da filha, com a reação estranha da filha, o pai decidiu, programou um horário para ela chocar, o que a filha fez, com que as chocadas continuam a tocar. E a situação tão piorou, ela vem xixi na cama, ela vem xixi em uma calça para não ter que parar de jogar durante a madrugada, e jogar um tapa no rosto, seu pai quando ele tentou confiscar seu Xbox. O homem de 9 anos, terminou se viciando descontrolavelmente por causa do jogo, por causa do jogo. Uma alerta, essa é uma alerta para todos os pais, porque os pais tem que controlar sempre os seus filhos, para não ver o que aconteceu com essa garota. Eles então optaram por colocar sua filha na terapia, para tentar controlar esse filho. Nós não fazemos ideia de que o filho poderia impactar a saúde mental dela. Ela já está na terapia, depois que ela ficou agitada e preocupada por jogar cerca de até a história por dia, quando a mãe era menina. Fortnite, um jogo estilo batalha, é, batalha inteiro real. Dispunível gratuitamente para PC, Xbox One e Playstation 4. Soque, mas de uma maneira regular. Soque, quando cansar, faça pausa, estude para as notas não caírem. Então, não esqueça, não deixe de estudar por causa do jogo, por causa do jogo. Por causa do jogo, não deixe de estudar por causa do jogo. Não deixe o bicho de um jogo de se dominar. Se não, quem vai ser prestigado é você. Não é seus pais, não é sua professora. É você que vai ser prestigado. O prestigado. Soque, mas de uma maneira regular, regularmente. Não fiz certamente 24 horas por dia, eu tenho que sedar, eu tenho que sedar o jogo. Não. Não é assim que funciona. Se, quer dizer, o seu TCP solar, o seu TCP solar vai de mal ou pior. Se você continuar assim. Pois, soque de uma maneira regular. De uma maneira controlável. Faça pausas regularmente. Estudem. Não se veciem em jogos. Estudem. Quem não avança, vai descansar. Vai estudar. Na hora de lazer, você pode chorar. Estudem. E não quer dizer mais a madrugada. A madrugada, chovando freneticamente. Não. Assim, você está prestigando a sua saúde. Física e vital. É isso. Pelo que acabei de perceber. O jogo Fortnite não vai ficar pra criança. Pra criança de 9 anos. No caso. Aliás, nem é pra criança jogar. Criança de 9 anos jogar. É um jogo muito violento pra criança. E eu considero um jogo muito violento. Percebendo aqui. Eu comecei. O jogo muito violento. É um jogo de batalha. Batalha interreal. Perdo. É um jogo vestido. Perdo real. Batalha interreal. Batalha interreal. Não é pra criança. Não é apropriado pra criança. Mas. Nesse caso. Os pais. Os pais. São os principais responsáveis. Bom. Se você gostou do vídeo. Curte. Comenda. Compartilhe. E tchau.